Mas a Polícia Civil de Santa Catarina, a gente bateu recorde no cumprimento de mandados de prisão esse ano. O número de presos aumentou mais de 60% em comparação com o ano passado. Quem traz as informações ao vivo é o Juno César. Juno, foram quase 5 mil pessoas presas aqui no estado só esse ano, né? Bom dia. Exatamente, viu? Um ótimo dia a você, Marta. Bom dia a você, Lucas. A todos que acompanham o nosso SC no ar, uma ótima sexta-feira de trabalho, uma boa notícia nessa sexta-feira. O relatório que a Polícia Civil acabou divulgando, eu puxei alguns dados aqui que são os mais interessantes pra passar pra você que está aí na sua casa. Então, como a própria Marta passou aí, quase 5 mil pessoas presas, um aumento de mais de 60% em relação ao ano passado. Isso torna, né? Esses dados tornam o município de Santa Catarina o segundo mais seguro do país. Outros dados interessantes é que Santa Catarina, apesar de ser a Polícia Civil de Santa Catarina, ela atua também em outros estados. 200 pessoas, pelo menos 200 pessoas, foram presas em outros estados do país. Pessoas que vieram a Santa Catarina, cometeram crimes aqui e fugiram. Mas a Polícia Civil obteve êxito na prisão dessas pessoas. Outras situações interessantes. Tivemos uma queda de quase 5% nos homicídios. O objetivo, é claro, derrubar esse número pra ainda mais. Elucidação de crimes. Em Santa Catarina, a média é de 72% a elucidação de crimes. Nós estamos atingindo quase 75%. O objetivo é chegar a 77% e lá em 2026, chegar a 89%. Há um planejamento por parte da Polícia Civil nesse sentido. Pra que em 2026, tenhamos 89% dos crimes solucionados. Por isso, vários investimentos estão sendo feitos. Questão de apreensão de drogas também chama a atenção. A cocaína. Esse ano nós tivemos uma apreensão pelo menos 182% maior do que no ano passado. A apreensão de crack. A apreensão também aumentou em cerca de 72%. Quase dobrou. E a questão do êxtase chama muito a atenção. Olha só. Mais de 3 mil por cento de aumento na questão de apreensão de êxtase do ano passado pra esse ano. Na comparação. Então, a polícia também está intensificando as ações em relação às drogas sintéticas. Polícia também destacou que nesse ano conseguiu aí quebrar um braço da criminalidade muito forte no estado de Santa Catarina. Um grupo criminoso que fazia tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A polícia tirou de circulação, pelo menos desse grupo, cerca de um bilhão de reais. Isso somente nesse ano de 2023. O trabalho, ele continua. O objetivo é ainda melhorar esses números pra gente ter um balanço ainda melhor. Aí sim, o balanço anual desse ano de 2023, lá em final de dezembro. Investimentos continuam sendo feitos. Investimento no efetivo. Investimento também nos equipamentos pra que a polícia continue fazendo esse tipo de trabalho. Volto com vocês aí no estúdio. Investimentos no efetivo.